A função dele, ele tem uma função específica? Buscar a pessoa desaparecida. Ele busca? Ele foi treinado pra isso, é manso? E ele já fez esse serviço? Várias vezes. Como é que ele é treinado pra buscar uma pessoa que ele nem conhece? Ele começa buscando, na verdade, brincando, né? A pessoa fica na frente, quando é filhote, né? E fica chamando ele. Aí ele vai até a pessoa e a pessoa faz carinho nele. Aí daqui a pouco essa pessoa, que tava no visual, ela começa a se esconder. Aí ele começa a usar o... Esse é o treinamento. Agora, numa situação real, você pega peças de roupa, alguma coisa? Como é que é, no real? O senhor tá aqui presente, no local. O senhor procurou em alguma peça. Eu posso tomar uma casa e coletar um local, uma garrafa que o senhor tomou. Ah, tem que ter alguma coisa, tem que ter um início. Se eu tiver condições de ir até a casa da pessoa pegar roupa... Melhor ainda. Aí vai pro 10. Aí ele vai fazer tudo, você vai cheirar e tal. E aí você vai lançar ele pra procurar no local, é isso? Isso. E ele vai mesmo. Esse é o local de pessoa revista, é. Caramba, qual é a raça desse cachorro? Esse aqui é um bloodhound. É a melhor raça pra essa função, é isso? Eu posso dizer que é a melhor. É uma das? É uma das, mas é que assim, ele tem uma capacidade maior do que outras raças. Eu não sabia que a polícia, é a polícia civil, né? A polícia civil tinha esse cachorro. É a canil que vocês chamam? Não. Não, esse caso o que é? Na verdade a gente tem setores. Setores que tem. Setores que tem cães. E quem que cuida dele, no caso? Ele é seu. 24 horas? 24 horas. É um compromisso que você fez com a polícia? Fica contigo. Você, é sábado, domingo, feriado? Você vai pra casa comigo. Cara, é seu parceiro, então. Totalmente. Legal. Ei, obrigado, viu? Não sabia. Obrigado mesmo. Bom trabalho, viu? Obrigado. Obrigado. Como é que é seu nome? Jefferson. Jefferson. E o dele? Xerife. Xerife. Jefferson e Xerife. Vai lá. Legal, legal. Bem bacana.